A Universidade de Cabo Verde fez hoje a abertura oficial do ano académico 2024-2025. 1.300 novos estudantes são esperados nos polos da praia da Assumada de São Vicente e na região Fogo e Brava. O reitor da universidade diz estar tudo pronto para o arranque das aulas e também para enfrentar os desafios que poderão surgir. A abertura do ano letivo na Unicef foi presidida pelo ministro da Educação. Num ambiente de música e de caras novas, a Universidade de Cabo Verde inicia mais um ano letivo. São cerca de 1.300 novos inscritos nos polos da praia, Assumada de São Vicente e na região Fogo e Brava, que começam a partir de hoje uma nova jornada académica. A Unicef registra praticamente os mesmos números de inscritos do que nos anos anteriores. A preferência continua nos cursos da área da Saúde, Direito, Multimédia e Informática. As expectativas são as melhores, sobretudo pelas apostas dos últimos tempos na inovação e na organização da universidade para enfrentar os desafios. O início do novo ano é sempre algo muito importante, com a entrada de novos estudantes, os caloeiros, mas também com sempre um desafio que nos espera saber se as coisas vão correr bem. Sabemos que há uma saída considerável dos estudantes, essa mobilidade que existe, então todas as universidades aqui ou lá fora procuram mais estudantes, mas nós estamos no mesmo número, digamos, na mesma tabela dos estudantes que temos tido nos últimos anos. Apesar de manter a média dos inscritos nos cursos tradicionais, a questão da sustentabilidade é uma preocupação, sobretudo diante de um cenário de imigração massiva dos jovens. Para o ministro da Educação, a prioridade do governo centra-se na criação de condições para estabilizar e consolidar o ensino superior no país. Nós estamos focados, de facto, na criação de condições para a estabilização e consolidação do ensino superior em Cabo Verde. O número de estudantes não reflete significativamente esta diminuição que faz referência. Antes, pelo contrário, temos uma estabilização. A Universidade de Cabo Verde acolhe cerca de 50% dos estudantes universitários cabo-verdeanos, a volta de 4.600, 5.000 estudantes. É uma universidade já de uma dimensão razoável no contexto mesmo internacional. É uma grande universidade e nós desejamos que os estudantes cabo-verdeanos possam prosseguir os estudos aqui na Universidade de Cabo Verde e em outras universidades aqui em Cabo Verde. A Associação dos Estudantes da Unicef está a fazer a sua parte para melhorar a dinâmica e o bem-estar dos estudantes neste ano letivo. A Associação almeja contribuir financeiramente com bolsas para a alimentação de 300 estudantes. A sua perspectiva não tem nenhum projeto por parte da Associação Académica em Concretiza. Uma vez que ainda não dá um grande passo na Associação Académica, não consiga ter parcerias, principalmente para garantir a alimentação de estudantes. Cerca de 300 estudantes vão ser beneficiados da Associação Académica com uma parceria com a Câmara Municipal da Praia. As celebrações de boas-vindas dos novos estudantes decorrem até o dia 5 de outubro com atividades de apresentação dos serviços da universidade, atividades desportivas e culturais.